Fala aí galera do YouTube, obrigado por isso aqui com mais um vídeo de Terraria, beleza, tô gostando de gravar Terraria até, fica um vídeo bem legal de editar e tal, eu já tô postando no canal o primeiro episódio, que eu fiquei até uns diazinhos aí sem jogar Terraria, depois de ter gravado o primeiro vídeo, porque eu tava com medo até de ir abrir o Terraria e tá corrompido o mapa do jogo, porque já tá me acontecendo umas, nossa já vai esquecer a quarta vez que me corrompe os mapas, e por último começou a corromper o personagem, ou seja, tipo, eu não consegui nem criar outro mundo, eu, com o personagem, digo o que eu tinha, ele corrompiu o personagem já pra começar do zero mesmo, eu não sei por que isso, não sei se é uma estratégia, porque como, vocês devem saber quem seguiu o canal aí, sabe que eu postei o vídeo do Terraria pra baixar de graça, né, o pirata, e talvez, como conecta com a Steam, deve dar um conflito aí, que a Steam vê que eu não tenho o Terraria original, vai e corrompe o jogo, eu não sei se é isso, pessoal, porque, mas eu tava percebendo que era cada vez que eu abria a Steam, corrompia o mapa, de repente corrompeu o jogo, e eu acho errado isso, por causa que, por um lado, se for isso que tá acontecendo, a Steam tá meio que invadindo a privacidade do meu PC, né, que o máximo que ela pode fazer é ir lá ver o save dos mapas só, só pra carregar o jogo que eu botei na Steam, e se é mesmo culpa da Steam que eles tão corrompendo os mapas do Terraria, mesmo que seja pirata, eu acho isso errado, é errado demais, apesar que é errado também, né, pegar o jogo pirata, mas como é da graça, vamos jogar, né, enfim, né, então, pessoal, como eu disse no último vídeo, eu ia é, formar bastante ferro, pra ficar full Iron, e beleza, pessoal, eu já peguei bastante Iron, ou Iron, né, que é o mineral de ferro, mineral de hiero, ah, me esperando, não está muito atualizado, ultimamente, e quando eu vou falar, é, outro idioma, parece que ele tem um devolvo, não muda, beleza, pessoal, eu já achei também, sabe o que, um coração, aquele que aumenta 20 de vida, né, eu tô com 120, pelo menos já não é zero, né, quer dizer, zero não, 100 só, agora já dá pra durar um pouquinho mais de batalha, o ruim é essa picareta aqui, um pouquinho lenta, mesmo sendo de ferro, deixa eu ver quantos topar, se eu tenho, tem 19 já, já dá pra fazer um, aquelas cordas, mas dá pra ficar matando aranha, e elas dropam a, 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 a fila, a minha aranha é de graça, cai aqui, ufa, se eu caísse na água, ia ser, um inferno pra subir, aqui, achei mais mineral de ferro, e, pessoal, meio que, eu vou, jogando, e também vou ensinando pra quem nunca jogou Terraria, que quer jogar, porque Terraria é o, igual Minecraft, ó, caiu que esqueletão aí, é, ele não ensina muito bem a, a jogar o jogo, né, pera aí que eu te lanço no mundo, tchau, eu achava que o jogo era, tipo, mais só minerar, mas nada a ver, pessoal, o jogo, ele, tipo, ele tem umas missões, cara, ele é muito diferente do Minecraft, é, ele tem missões, isso que é o legal, e você, tipo, não fica fodão pegando armadura de ferro, cara, tem que pegar aquelas armaduras muito loucas pra ficar forte, senão você morre rapidinho em batalha, beleza, eu vou aqui informar mais um pouquinho, pessoal, só de quando, e, e achar que tá bom de minério, eu volto lá pra casa e começo a gravar lá, olha ali, pessoal, eu tava aqui minerando e achei, esse, esse, é esqueleto? é, não, é um zumbi mineiro, achei muito interessante o capacete dele, porque ele vai iluminando assim, e já vou economizando tochas, ou, pelo menos, economizando que eu não quero usar tochas, né, vamos ver se é fácil matar ele, e você, ele dropa o capacete, dropou o capacete, iiii, ajuda um monte, apesar que tem pra comprar esse capacete de um, de um NPC, vamos lá, ele é fortinho, isso aqui tá fácil matar ele, ah, ele não dropou, pessoal, beleza, quando, achar alguma coisa, iiii, achei uma coisa interessante, a, babosa mãe, ai, essa espada aqui de estanho, tá tenso, hein, beleza, então, pessoal, já volto, voltei, galerinha, então, é, basicamente, eu fui assassinado, e olha aqui que interessante, que enquanto eu tava minerando, já tinha uns itens legais, e agora já vou poder vender alguns, né, dá pra deixar alguns itens aqui, já achei bastante, pedra preciosa, aí, vou colocar aqui até, até quando a gente não precisar mais, né, ah, não, vou ter que tirar dali já, mas tinha granito bloco, sei lá onde foi parar, sumiu, sumiu, se você diz, precisa de 12, né, por aí, 12, não tenho certeza, aí, a gente pega e bota esse vovô aqui, e ouro, que já vai dar uma diferencinha, vamos lá dar uma olhadinha, o que a gente pode fazer, já pode fazer bastante team bar, falando nisso, aí, deu pra fazer 50, tá bom, cadê nosso, aqui, platino e um bar, eu peguei bastante platino, não muito, mas já é o suficiente pra fazer uma espada, né, uma espadinha melhor, aqui, linguagem de ferro, pegamos bastante, olha, deu bastante, e esse metal, turgestin, acho que é o que ele fala, acho que eu peguei bastante, vamos ver o que vai dar pra fazer, tem outro guest, um piquex, olha, já dá pra fazer aqui, um staff, vamos dar uma olhadinha aqui, em outra coisa, beleza, já vai dar pra fazer, o peitoral de ferro, aqui, o peitoral de ferro, que vai ser o mais útil, que a gente vai precisar agora, no momento, e as botas de ferro também, isso aqui já dá pra jogar, ah não, dá pra vender isso aqui, beleza, vamos fazer aqui uma picareta, de together, que é o que vai dar pra fazer, olha, dá pra fazer uma espada, espada né, mas vamos ver aqui, a de platínion dá 15 de dano, ah, a de platínion, espada de platínion, olha, já dá pra fazer um gancho aqui, olha, já dá pra fazer um together, beleza, só isso aqui, vamos fazer um together, um arco de together, e vamos fazer aqui também um gancho, fazer de esmeralda, de esmeralda a gente coloca aqui, beleza, embetendo que vai, é, já vai ajudar bastante já, vamos pegar aqui os itens que vai dar pra vender, espada de madeira, picareta, essa lança aqui que eu nunca uso, aqui poção, o que mais, olha, já vamos guardar aqui a moeda de ouro, será que vai dar pra comprar um porquinho com uma moeda de ouro? Ah, eu vi também que dava pra fazer uma outra coisa, esse aqui, esse aqui vai ser muito útil, que a gente pega o vidro, vem aqui, fazer bloco de vidro, vamos fazer tudo que puder dar, tudo pra fazer 34, não é muito, já vai dar pra fazer um, um relógio, que vai ajudar bastante, esse relógio aqui, eu vou deixar, aqui, ó, 3 horas e poucos, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos vender esse aqui, 43 cobre, nossa, o que não tem valor? Olha, esse aqui dá 20 pratas, essas cabeças aqui de dardo, a bomba aqui, 6 pratas, 6 pratas, um arco, vamos vender, 48 pratas, será que vale a pena, pessoal? A lâmpada, vale, é ouro, né, é ouro, né, que se que ele fizesse, né, ouro é caro, né, ouro é raro aqui no terrário, pior que é, né, vou vender também esse aqui, que eu não uso pra nada, não uso nem pra tacar, só serve pra lotar inventário, vamos ver o que que ele vende, o porquinho tá quantos? um ouro isso, o porquinho vai ser bom pra guardar nossas banhadinhas, o que mais que ele vende, ó, o capacetinho aqui de mineiro, mas já não precisamos mais, beleza, e vamos ver esse vendedor de bomba aqui, quanto que tá a bomba dele? Três pratas, acho que eu vou comprar, pessoal, vou comprar tudo que eu puder de prato, aí, dá pra comprar 39, beleza, cadê o porquinho? O porquinho a gente já deixa aqui em cima da mesa, ah, a gente vai tirar esse aqui, aqui eu vou construir aqui pra baixo, pessoal, alguma coisa bem interessante, beleza, cadê o meu, aqui, beleza, vamos testar a velocidade dessa picareta aqui, beleza, ela já tá bem rapidinha, não, eu vou fazer de tijolo aqui, tijolo vai ser melhor, aqui tá o tijolo, mas dá pra fazer bastante, acho que 13, 130, dá bastante, dá bastante não, vai dar pro trabalho, tranquilão, opa, opa aí pessoal, já tô testando aqui a espada nova aqui, nossa, ela tá dando 15 de dano nos olhos do demônio, por aí, aí, já tá muito boa, só falta fazer uma armadurinha pra absorver um pouco mais dos danos, eu vim aqui no deserto mesmo, porque aqui, spawnam bastante, zumbi, ou é impressão minha, beleza, eu vim aqui no deserto, mas é só pra pegar areia, cacto, o bom é que aqui, no deserto, você vai vindo quebrando aqui a areia, e o cacto tropa, é muito bom, aqui ó, já veio mais um zumbi aqui, tá vindo 10, 14, um zumbi, tá vindo aqui nesse bicho chato, nossa, esse bicho é chato hein, testando a picareta, boa, o machadinho de ferro tá bonzinho até, tá bem rapidinho já, melhor que ele cobre, aqui no zumbizinho, caceteia ele, vim aqui pegar bastante areia, pra terminar a construção lá da casa, porque eu vou fazer bastante, com bastante lâmpadas e areia, deixa eu ver quantas areias eu tenho, aí eu vou pegar, tentar pegar o máximo que eu puder, pega o máximo que eu puder, GG pessoal, já tá amanhecendo quase eu acho, que é o zumbizinho dropando aqui, umas coisinhas baças, a gente tem que fazer bastante, tem que fazer bastante flecha, tá dando dano a essa areia hein, fazer umas frappes da areia, imaginou, tá dando bastante dano, pra ela ser rápida, ela tá dando bastante dano, aí boa, testar aqui a flecha, 14 no zumbi, tá muito bom, ah, um braço de zumbi, eu vou vender, lá vem aquele zumbi cheio de flecha, o zumbi é bom pra pegar a flecha dele, agora que eu percebi, que é um zumbi tudo flechado, pessoal, aí, aê, esses olhos aqui, boa, vai mais um zumbi, só lancei dois a mais, de brinde, quantas, 203, pega mais, ui, ai, veio daquele bichinho que matou no último vídeo, é, tá dando 5 agora, ele dá, boa, agora eu já consigo matar eles, boa, zumbi normal, aí pessoal, acho que eu vou voltar agora pra casa, primeiro eu vou pegar uma madeirinha aqui, pra, já não precisar voltar aqui, porque eu tô com pouca madeira, meu, eu não amanheceu não, ah, eu já tô full iron agora, só virar agora full platinum, só que tá difícil achar platinum, então pessoal, eu vou voltar lá pra casa, terminar de construir lá, e, a gente vem aqui, cadê, 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 meu espelho mágico, e aqui meu espelho mágico, e volta aqui na frente de casa, beleza pessoal, já tá ficando bonitinho, e aí galerinha, voltei aqui, é, beleza pessoal, eu tava explorando um pouquinho lá, na selva, e achei bastante itens legais, só que, o vídeo vai ficar por aqui pessoal, porque, eu já tô meio sem ideia, pra jogar, então, se alguém gostou do vídeo, deixa um like, e até mais, fui!